Fala galera, beleza? Vou mostrar a configuração da Scania aqui. Ela tá com uma configuração que a seta tá independente da roda, né? Consigo virar a roda sem dar seta e consigo também ligar a seta sem precisar virar a roda. Deixa eu só ligar da partida nela aqui. As rodas virando e a seta não liga. Aí eu vou ligar, deixa eu abaixar um volume aqui. Ó, ligo a seta sem precisar virar a roda. A seta do outro lado. Vou ligar as milhas. Coloquei no neutro aqui. Ligar o piscar alerta. Tirar o ponto morto. Tirar o piscar alerta. 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 E é isso aí galera E até a próxima